Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, meus amigos. Seguinte, amanhã abre a janela de transferência de futebol brasileiro e com ela as possibilidades de renovação de elenco, jogador saindo, jogador chegando. E o Bahia tá nesse mercado, irmão. O Bahia, apesar de, de forma oficial, não falar, mas a verdade é que o Bahia vai sim pro mercado trazer novos reforços. O Eric Pulga é um jogador que vem se falando muita coisa, mas parece que um influencer trouxe informações, prints, meu querido, prints de informação, áudio de informações aqui, trazendo informações exclusivas, falando realmente se o Eric Pulga pode ser negociado com o Bahia ou não e você vai se surpreender com essas informações. Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, tamo trazendo conteúdo diário aqui pra jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, então não perca essa oportunidade, tá bom? Aproveite aí que você pode, né, ter esse conteúdo todo de graça, é todo de graça pra você, meu querido. E óbvio, se você quiser fazer a tua fezinha, BetVip, parceiro oficial do canal do Luna, te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito pra você fazer a tua fezinha. E você, meu querido, ainda concorre a vários prêmios do grupo exclusivo do Telegram, tá aqui, ó, pra você não pensar que é mentira. Luna, esse grupo é verdade mesmo? É verdade. Grupo do Telegram, meu querido, que você pode ganhar várias premiações aqui, ó, 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 o grupo do Telegram aqui. Sabe o que tem de premiação? Você pode concorrer aí a uma TV de 62 polegadas, você pode concorrer a prêmios de até 100 mil reais, viagens pra fora do Brasil, ingressos pra eventos, iPhone 15, não perca tempo, o link tá na descrição, clica agora, faça seu cadastro na BetVip, a Bet dos Vips, agora, só pra manadas de 18 anos e joguem com responsabilidade, usem aquela grana que você já ia usar pra se divertir. Fechou, meu amigo? Vamos lá agora, porque, ó, essa informação eu vi no canal Sou Mais Bahia, tá? Nessa informação tem o Time Leal, o canal do Time Leal, ele traz algumas informações exclusivas sobre o Eric Puga, então vamos observar junto aqui, porque tem muita coisa, como eu falei, tem print, tem áudio, cravando que se o Bahia botar a grana na mão do Ceará, lá ele, ele vende. Dá uma sacada aí agora. E aqui eu vou trazer as informações exclusivas sobre o Eric Puga. Eu tive o cuidado de procurar entrar em contato com o empresário do Eric Puga, com o staff do jogador, fiz uma videochamada, e depois que eu fiz essa videochamada, eu tive o cuidado de falar com ele o seguinte, vamos conversar via WhatsApp, porque eu quero essas informações pra poder mostrar pro meu público. Porque apenas palavras, embora eu sei que todos vocês acreditam no que eu tô falando, mas as palavras são palavras ao vento. E aqui a gente tem que mostrar a credibilidade no serviço. Então aqui a gente vai trazer a conversa que eu tive com o empresário, com o staff do jogador, e eu busquei todas as informações plausíveis sobre o Eric Puga. Conversei por videochamada e depois conversei no WhatsApp pra que as informações ficassem registradas e aqui pudesse passar pra vocês. Eu tô muito cuidado com vocês. Então aqui eu vou trazer agora informação exclusiva. Botou na tela? Informação exclusiva sobre o Eric Puga. E agora eu vou trazer pra vocês essas informações. Eu conversei com ele e a conversa foi assim. Vou trazer uma parte da conversa que eu tive com ele. E essa parte pra mim é muito clara e sana todas as dúvidas sobre a situação do jogador. Eu fiz a pergunta pra ele se o Bahia tem mantido conversas com o Pitombeira, que é o empresário do Eric Puga, e a conversa com o Ceará. A resposta dele foi o seguinte. Põe na tela aí. Põe na tela. O Bahia tem mantido contato com o Pitombeira, sim. E isso já há algum tempo. E até possível ouvir a proposta. Mas agora, mas até agora, nada de concreto. Lembrando que o Pitombeira foi quem intermediou a negociação do Bahia com o City Football Group, né? Tem boa relação com o Maritane, talento de esportes, tem renome aí na área do futebol. Qual viabilizou essa negociação e mantém um bom contato com o Bahia e com o Grupo City? O Bahia ainda não apresentou uma proposta concreta pro Eric Puga. Não apresentou uma proposta concreta para o Ceará, que sofreu o transferban, disse que iria pagar até sexta-feira e não pagou o transferban. Então, ou seja, o Ceará ainda passa por grandes dificuldades financeiras. E está fazendo, obviamente, jogo duro para não vender o atleta, porque entende que o atleta é muito importante para a temporada subsequente. Eu mandei um áudio para ele e a pergunta foi o seguinte. Então, explica em que pé está a situação sobre o Eric Puga. Eu peço que no áudio eu fale assim, escreve para mim, não manda áudio. E aí ele fala assim, se realmente vier essa proposta, eu acho muito difícil o Puga não ser vendido. E aí eu reforço, no caso, se chegar a proposta dos 13 milhões e meio, acha que fecha? E ele responde, sim. Então, ou seja, se o Bahia ofertar uma proposta de 13 milhões e meio para o Eric Puga, automaticamente o Puga vai ser jogador do Bahia. Por que, Leal? Porque o jogador quer vir para o Bahia. Porque o staff do jogador entende que é muito melhor para o atleta, e aqui a gente não precisa ser inteligente para entender isso. Detalhe, rapidinho, é que o Ceará só tem 40%, tá? Então, o Ceará só receberia em torno de 5,4 milhões de reais. O restante é entre empresário e jogador. O staff do jogador entende... E o atlético do Ceará, eu acho, né? ...que o Eric Puga é muito melhor para o Eric Puga jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro em um time estruturado, que vai pagar em dia e que tem portas abertas para a Europa. Porque o sonho de qualquer outro jogador é jogar na Europa. Não é diferente para o Eric Puga. E embaixo, aí um pouquinho mais embaixo, eu tive o cuidado de falar o seguinte. Entre o jogador, staff e Bahia, já está tudo acertado? Porque soltaram informações dizendo que já estava tudo certo entre o Eric Puga, Bahia e o empresário. E aí eu precisava perguntar para o grupo de empresário deles se essa informação era verdade ou se essa informação era mentira. E aí ele respondeu, não está. Mas, sinceramente, essa é a parte mais fácil. O Puga tem salário baixo no Ceará. Então, as informações é o seguinte. No setor de tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? O staff do jogador quer o jogador no Bahia. O Ceará fica fazendo um jogo duro, dizendo que só vai liberar, sem pagar na multa recisória. E a multa recisória é 20 milhões. E o que a gente soube, o que eu soube de dentro do Bahia, que o Bahia entende que o valor mais próximo para fechar a contratação do Eric Puga é de 12 milhões de reais. O Ceará já deixou claro que essa negociação pode envolver alguns jogadores do Bahia. O Ceará declarou interesse em três jogadores do Bahia. O Danilo Fernandes, goleiro, eu trouxe essa informação com exclusividade também. É um desejo do Ceará também o Danilo Fernandes. Mas o Danilo Fernandes é um jogador que o Bahia não entende como negociável. O Bahia não entende como negociável o Danilo Fernandes. E também o Marcos Vitor, que é uma prata da casa do Ceará e que eles querem repatriar. E o Iago Felipe, em definitivo, o Marcos Vitor, o zagueiro Marcos Vitor, que não está sendo utilizado pelo Bahia, por empréstimo. E o Iago Felipe, o passe completo do jogador. Então, essas são as informações exclusivas e a verdade absoluta sobre o Eric Puga. Verdade absoluta é muito forte também, né? Porque a gente não sabe também se, de fato, o que o empresário está falando é realmente o que vai acontecer ou que, se realmente o Ceará aceitaria. Mas, vamos colocar essa informação do Leal como a mais concreta, a informação mais concreta nesse momento, porque ele mostrou prints ali, né? De conversas dele com o empresário Pitombeira, né? Que é o empresário do Eric Puga. O que eu acho é o seguinte, cara, pra nós aqui, tá? O Ceará tá ferrado de grana, velho. Tá ferrado de grana, sabe? Transferban em cima de transferban, atraso de salário em cima de atraso de salário, o time perdendo técnico agora. O Ceará não vai subir, assim, desse jeito. Não vai subir, tá? E se não entrar um aporte financeiro muito, muito interessante pro Ceará dar uma equilibrada e fazer uma janela interessante, que vai abrir amanhã, não vai, velho, subir, sabe? Então, assim, eu acho hoje o seguinte, o Eric Puga é o melhor jogador do Ceará, beleza. Mas, se você traz um... Vamos supor que o Bahia liberasse, que eu acho difícil também. Mas, liberasse aí o Iago. O Iago é mais fácil. Danilo Fernandes e o Marcos Vitor. Tava ótimo pro Ceará, velho. Pegava ali 5 milhões e uma besteirinha ali. Se, de fato, recebesse 13 milhões e meio de oferta pelo Puga, né? Como eu falei, só tem direito a 40%. Então, pegaria ali seus 5 milhões, dava uma organizada na casa, pagava uma folhinha, tinha mais três jogadores de qualidade. Tava ótimo pro Ceará. Tava ótimo. Porque é um jogador que já mostra que não quer continuar mais no Ceará. Chegou essa sondagem, irmão. É difícil, velho. O que aconteceu com o Juba. Eu sempre falo isso. Olha o que aconteceu com o Juba no passado. Quando chegou a proposta, irmão. É meio que irrecusável. O cara recebe pouco, vai receber muito. O cara recebe o salário atrasado no Ceará, vai receber em dia no Bahia. Sai da segunda divisão, vai jogar a primeira divisão. Acho que é meio óbvio a decisão do jogador, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí se você concorda, discorda do que o Leal falou. E, é claro, vou continuar aqui atento a tudo isso. Qualquer outra informação, tô voltando e trazendo pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.